Salve, salve galerinha do YouTube, seja bem-vindo a mais um vídeo de League of Legends, pessoal. Galera, dessa vez eu vou estar jogando de um modo diferente, mas vamos estar conhecendo um modo diferente em League of Legends, pessoal. Vamos ver se esse modo é da hora, ele é bem futurista, galera, pelo que eu estou notando. Vocês vão tirar a prova comigo, galerinha. Sejam todos bem-vindos, galera. Senta o dedo no like e vamos fazer esse vídeo estourar de like, galera. E pessoal, me sigam também no Twitch, GilPS3 no Twitch, galerinha. Vamos concretizar aquela conquista toda do Twitch, galera. Bota só dois carregar, pessoal. Tem uns quatro modos diferentes, galerinha, aqui. Antes eu nem tinha notado, mas agora eu estou vendo aí. Vamos ver como que é, galera. Eu escolhi o personagem o primeiro que eu joguei, cara. Da primeira vez que eu joguei League of Legends, foi com essa Ashe, Arqueira. Arqueira. Caralhinha, like, 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 galera. E fazendo um agradecimento aí, ó, ao canal do Cristiano, ao canal Algo Muda, os canais que sempre estão com a gente, canal do Thor, aquele abraço. Valeu, carinha. Obrigadão pela força, pessoal. Galera, me acompanhem no Twitch, galera. GilPS3 no Twitch, pessoal. Galera, é bem diferente, pessoal. Obrigado. Oi, inimigo ali, galerinha. Cara, muito futurista, pessoal. Obrigado. Ah, não. Aqui parece que não tem poção, pessoal. E nessa parte fica invisível também, como se fosse lá nas moitas nessa parte, ó. Fica invisível. Tchau, 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 tchau. Nossa, pessoal. O cara já tem estratégia, galera. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado. Caraca, galera, é difícil, pessoal. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto